Deixe esta casa, menina, venha para os braços meus Vamos pra São Paulo comigo, te levo agora de Alfa Romeo Meu carro é de marca famada, faz tudo que seu dono quer É macio e não ronca motor, principalmente quando leva a mulher Deixe esta casa, menina, venha para os braços meus Vamos pra São Paulo comigo, te levo agora de Alfa Romeo Juntinho vamos conversando, rodando a oitenta por hora De vez em quando um beijinho, você suspira no meu ombro e chora Se chora de felicidade, que a vida e o mundo lhe dê Alguém pra te amar de verdade, tão carinhoso assim como eu Deixe esta casa, menina, venha para os braços meus Vamos pra São Paulo comigo, te levo agora de Alfa Romeo Eu quero te dar muito apoio, tirando você desta vida Já pode fazer suas malas, tá chegando a hora da partida Aqui não pode mais viver, aqui não é o seu lugar Chega de vender carinho, dinheiro eu tenho pra você gastar Deixe esta casa, menina, venha para os braços meus Vamos pra São Paulo comigo, te levo agora de Alfa Romeo Eu quero te dar muito tempo Eu quero te dar muito tempo Eu quero te dar muito tempo